Projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia. Hoje celebramos Santo Irineu, Grande Bispo e Marte. Celebramos a memória do Grande Bispo e Marte, Santo Irineu, que pelos seus escritos, tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o Evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidades de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria ao risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, Portador da Paz, logrou êxito nessa missão, já que isto nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do Bispo Potino, o qual havia enviado para Roma, e sendo assim, foi ele o escolhido para sucessor do Episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso Bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Este grande Bispo morreu marte na perseguição do Imperador Severo. Santo Irineu, rogai por nós. É o projeto Evangelizar, nossa missão, trazendo para você o Santo do Dia.